Vamos de esporte, o Rio Claro Basquete fechou o primeiro turno do Paulista com chave de ouro, ao vencer mais uma partida, a quarta seguida. Início de partida equilibrado, mas Rio Claro viajou a Osasco disposto a tirar a invencibilidade do adversário. Com parciais de 12-21, 17-8, 25-14, 15-18, o time comandado por Marcelo Tamião venceu a quarta seguida e encerrou o primeiro turno na liderança da chave A com nove pontos. Osasco, 61, Rio Claro Basquete, 69. E no futebol, pela 14ª rodada do Campeonato Sub-20, o Rio Claro perdeu fora de casa. Jogada de velocidade do Ituano pela esquerda, marcação do Rio Claro da bobeira e no chute rasteiro, os donos da casa abrem o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. O Rio Claro teve a chance do empate ao ter um pênalti a seu favor. Na cobrança, bola e goleiro para o mesmo lado, para o desespero dos visitantes. Minutos depois, o Ituano fechou a conta nesta jogada. Cruzamento e mais uma bobeada da zaga do Gala Azul. Ituano 2, Rio Claro 0. No Campeonato Amador, a primeira partida da semifinal teve os pisos Nice e a UPU largando na frente. No próximo domingo, o Vasco da Gama e Juventus precisam vencer por dois gols de diferença, se quiserem garantir brigar por uma vaga aí na decisão do campeonato. Para encerrar a série de reportagens sobre o esporte nesses 25 anos da TV Claré, hoje vamos falar de Veloclube. Uma paixão que se traduz na cor da camisa. Sem dúvida, o intenso do vermelho representa o sentimento do torcedor velhista. Não precisa ter olhar clínico para perceber. O futebol é o elo neste romance, que nem sempre viveu capítulos felizes. Para entender o título, ou melhor, o nome, vamos voltar às origens. Tudo começou com outro esporte, bem diferente, que também usa muito os pés, mas sem bola. Em 1910, quatro amigos se reuniram e montaram um clube para promover o ciclismo. O nome vem daí, uma referência ao velódromo, a pista de ciclismo. O novo episódio veio só há dez anos depois. Com a fusão com o comercial, o time amador da época, o futebol entrou em cena. E para não sair mais. Em 1948, o clube se profissionalizou. O auge veio na década de 1970. Em 78, o rubro verde foi vice-campeão da intermediária e ganhou o direito de disputar a primeira divisão do paulista, a chamada especial. A passagem pela primeira divisão não passou de um curta-metragem. Uma temporada apenas. Depois, o drama. Longos e amargos anos nas últimas divisões. Dentro de campo, até conseguiu dois acessos em 91 e 92. Mas, como o estádio não tinha capacidade exigida, o rubro verde levou, mas não jogou. A vida do Velo só começou a mudar em 2010. João Valim chegou quando ninguém acreditava. Logo na primeira temporada, o acesso na partida contra o Nacional de São Paulo. De quebra, o time foi para a final da quarta divisão. Mas, o título ficou com o Otabuão da Serra. Em 2011, o time almejava maiores bilheterias ao chegar à Série A2, na histórica disputa contra o Taubaté. Então, a sensação de você ter subido, um clube que fazia muitos anos, que não conseguia acesso, foi muito gratificante à Bezinha. E a 3 foi um complemento daquilo que nós vimos fazendo. Mas, a situação que parecia tranquila, de repente, virou suspense. Com a saída de João Marcondela em 2014, a diretoria correu atrás de parceiros para tocar o futebol. Fechou com empresários de Itu. Uma bagunça nos bastidores, que por pouco não terminou em tragédia dentro de campo. Quando terminou o campeonato, no começo do ano, o João Marcondela não quis mais continuar. Nós tivemos, no mínimo, uns nove contatos aí, até que contratamos, vou lhe citar o nome, aquela última empresa que esteve com a gente, as duas pessoas, e, de repente, não era o que eu pensava que fosse. Por vários episódios, a história empacou. Só neste ano, veio outro script. O jeito foi correr atrás de uma fórmula já conhecida. Aí eu, realmente, aí na porta com o pescoço, aí eu bati na porta com o pau. João Marcondela e voltou a dirigir o filme. E com ele, João Valim como protagonista. Fazer um trabalho, jogo é jogo. Vamos fazer um trabalho para o primeiro jogo. Aí, aguentou o primeiro jogo, agora vamos fazer um trabalho para o segundo jogo. No retrovisor desta corrida, a zona de rebaixamento para a Série A3, Velo Clube e Água Santa no Benitão. Última rodada da Série A2, 2015. Pela combinação de resultados, o rubro verde estava sendo rebaixado. Só a vitória interessava. E em uma das cenas inesquecíveis, o gol de cabeça valeu como um Oscar para Bernardo. Conhecimento da torcida, da imprensa, dos mandatários aqui, isso é uma conquista com gritaria dentro de campo. Então, foi tudo que eu conquistei na minha vida, foi dentro de campo. Ah, eu não jogo a toalha nunca. E graças a Deus eu peguei um grupo de atletas que também não jogaram a toalha. Para evitar novos dramas, planejamento antecipado. Valim, Bernardi e outros sete já estão confirmados para 2016. Ninguém tem a receita certinha, mas a gente sabe que se a gente fazer as coisas certas, a gente vai brigar para subir. E a TV Claré vai estar acompanhando tudo de perto. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. A gente volta ao vivo amanhã, meio dia e meia. E é claro, contando com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho